gente vou filmar uma coisa que para mim é inusitado a galinha fez o ninho nesse pé de cajueira ali ó lá em cima e ela tá aqui embaixo eu vou ver se eu filmo ela quando ela for subindo para vocês verem ela fez um ninho eu não sei nem quantos ovos tem lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.